Esse é o DJ do baile, o moleque é cafajés, ele tá embrassadão, soltando uma espirinha Nós é o trem bala, nós é o trem bala, nós foguetas piranha, nós foguetas danada Aqui em São Paulo, esse é o resumo, por baile de favela, esse é o resumo Eu como você e sua coleguinha junto, eu como você e sua coleguinha junto Aqui em São Paulo, esse é o resumo, por baile de favela, esse é o resumo Deixa eu te explicar uma coisa, babo garoto com a boca, passa a língua na piroca toda Deixa eu te explicar uma coisa, passa a língua na piroca toda Deixa eu te explicar uma coisa, babo garoto com a boca, passa a língua na piroca toda Deixa eu te explicar uma coisa, babo garoto com a boca, passa a língua na piroca toda Segura esse soco no frente Deixa eu te explicar uma coisa, babo garoto com a boca de favela Deixa eu te explicar uma coisa, babo garoto com a boca, passa a língua na piroca toda Deixa eu te explicar uma coisa, babo garota de favela